Bom dia, galera! Meu nomezinho, pra quem chegou aqui agora... Meu nome é Nayara. Ah, nome não, meu apelido, né? E a gente tá numa viagem pelo México há vários dias e estamos no último dia. Sim, acabou. Acabou. E o nosso aéreo é à tarde, né? E aí o que a gente fez? A gente tá ali pertinho da Praia Tortuga, no ocidental Costa Cancun. E bem pertinho da nossa praia a gente tem aí um farol. Então a gente tá acessou aqui pela Praia Caracol. Aqui ó, pra quem quiser referência onde saem os passeios também do X-Caret. E na Praia Caracol a gente vai caminhar um pouquinho até o farol lá, pra poder conhecer. E depois a gente vai voltar pro hotel pra poder brincar um pouquinho lá se der tempo e arrumar nossas coisas. Bora acompanhar a gente aí que acho que vai dar boa. Galera, e uma dica pra vocês aí que a gente tava postando muito mar aberto, um mar um pouquinho mais bravo. Então, nessa ponta da Praia Caracol, como ela é um pouco protegida pela costa, qualquer lado que você acessa da Praia de Caracol, olhando aqui pro lado esquerdo, a água é tranquila e calminha. Então, um lugar bem tranquilo aí pra vocês conseguirem aí brincar na água, né, de uma forma mais tranquila. O acesso ele se dá assim mesmo, passando pela porta de outros resorts. É bem tranquilo. Eu vou caminhar um pouquinho mais perto da areia lá, porque geralmente é um pouco menos fofa e é mais fácil de andar. Mas muito bonito, bastante gente acorda pra ver o nascer do sol. Ó, e daqui já dá pra ver o farol lá na ponta. Acredito que deve dar aí uma caminhadinha de uns 10 minutinhos até lá. E aí E aí E aí E aí Ó, e a gente chegou muito facinho depois que a gente acessou ali a Praia Caracol. Eu acho que não deu uns 10 minutinhos de viagem, né? 10 minutinhos de caminhada, né? Bem facinho, bem tranquilo. Você precisa mesmo passar na porta dos hotéis, né? Às vezes você pensa que é a área restrita, mas é tranquilo. O acesso é livre pela praia, né? É... Várias pessoas, funcionários, a gente passou, cumprimentou, deu bom dia, ninguém falou nada. É... Bem tranquilo. E a gente queria ter chegado um pouquinho mais cedo no nascer do sol, pra ver se tirava umas fotinhas legais aí. Mas a gente acabou enrolando um pouquinho lá pra se arrumar. Tem uma galera no mar nadando ali, ó. Não dá pra ver, só dá pra ver as cabecinhas. E... É... Eu queria falar mais uma coisa. Que hora que é agora? 7h20. Agora é 7h20. Então eu acho que se chegasse aqui tipo 6h30, já pegava o nascer do sol. Que comparado a várias cidades do Brasil, não é tão cedo, né? Porque em vários pontos ali o sol nasce bem mais cedo. Tem um farol bem legal, bem bonito. Então a gente vai registrar uns peitos aí e depois vai retornar pro nosso hotel. Tchau. 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 Galera, eu tô com o Dal Galberto aqui, dá um olá para o Brasil. Ó, o Dal Galberto me deu uma dica que além daquele acesso que a gente fez pela praia pública de Caracol, existe um acesso por aqui também, muito bonito. Ele falou que inclusive quando você caminha você vê um letreiro de Cancun. Então fica a dica aí. E o Dal Galberto é um psicólogo e um fotógrafo aqui. Eu vou colocar algumas fotinhas no vídeo aí que ele tirou nossa aí. E vou deixar o contato dele pra vocês também se quiserem algumas fotos aí. Umas fotinhas bem bacanas nossas. E um psicólogo também. Sim, graças da Galberto, prazer em conhecê-lo. Igualmente. Pessoal, e ficou a dica aí do farol. Queria ter até vindo um pouco antes, porque o mar aqui dessa praia de Caracol, é Caracol? Aqui, não sei se é Caracol aqui é. É, é Caracol. Essa praia é de Caracol. Se não for Caracol, troca aí. Essa praia é onde a gente fez o acesso. Olha o tanto que ela é tranquila. Eu tava conversando ali com o Dal Galberto, que é o rapaz que eu apresentei pra vocês ali. Ele até tava me falando que aqui, como tem um psicólogo que não tava muito longe, tem muita vida marinha. E como tem muita vida marinha aqui, e é muito tranquilo. Então, se você traz snorkel, é muito legal de ficar nesse espaço aqui. Lembrando que aqui a gente já tá na porta dos resorts, né? Mas a gente tem uma área pública que é um pouquinho pra lá, que é muito legal também. Aqui a gente não tá longe da cocobongo, da mandala. Elas tão do lado de lá do farol. E ele me disse que tem como acessar por lá também, né? Super acho que valeu a visita aí. Super acho que vale a pena acordar um pouco mais cedo também e pegar aí o nascer do sol. Porque fica muito bacana essas fotos aí no nascer do sol. E é muito legal depois pra poder colocar, né? E bora continuar o rolê aí e fazer o retorno agora pro nosso hotel, que a gente tem que arrumar um mundo velho de mala. Bom, então a gente já chegou aqui, ó, na entradinha pública da praia. E, ó, muita gente brincando. Olha que saguinha mais tranquila pra poder ficar. Geralmente perto desses decks sempre dá peixinhos também. Então daqui pra lá, como tem a costa protegendo, ó. É tudo mais tranquilo. Fica a dica pra quem tá chegando aí depois, né? Porque realmente naquele outro mar lá tava muito ruim pra poder brincar. E olha que legal. Não tem nada de sargaço do lado de cá. Então, falando agora, né? Porque não é uma regra, né? É bom sempre tá monitorando e olhando. Mas atualmente hoje, essa parte de cima aqui, ela tá um pouco mais protegida do sargaço. E com menos sargaço do que aquela parte de baixo do mar aberto. Então, bora voltar. Pegar um cafezinho da manhã no hotel. Porque a gente saiu em jejum. Acordou bem cedinho. É que a gente enrolou pra poder vir. Mas deu certo. Deu uns takes legais. Deu umas fotinhas bacanas aí. Ó, eu já cheguei aqui no meu cafezinho da manhã. Do dia a dia. Já tô pegando meu pratito. E ó, correndo lá. Pra aqueles danos gostosos. Ó, eu não vou comer muito agora. Porque a nossa intenção aqui é fazer o check out onze horas. E almoçar no hotel ainda, né? E olha que legal. Pra quem tá no ocidental Costa Cancun. E acho que isso que vale também pros outros resorts. A gente faz o check out onze horas. Porém, eles nos entregam aí. Eles nos entregam um voucher. Que a gente pode ficar na dependência do hotel. Por até três horas da tarde. Então, quem for mais animado aí. Pode fazer o check out. E pode continuar utilizando all inclusive. Pra comer. Ou pra dar um tempo aqui. Enquanto espera ficar mais próximo do horário de retorno. Da ida até o aeroporto. Tô fazendo aqui um pãozinho quente. Tem microbeats, salada, gelatina. Tem todas aquelas opções que eu já mostrei pra vocês depois. E tem até tacos no café da manhã. Muita coisa legal. Olha só. Isso aqui é coisa de americano, ó. E como vem americano pegar isso aqui, ó. Eles são muito acostumados com sucrilhos pela manhã. E vou fazer o cafezinho da manhã. E vou tentar mostrar mais alguma coisa do nosso dia aí pra vocês. Galerita, olha só essa bagunça danada. E a gente conseguiu ficar aqui no total 16 dias no México. 15 ou 16 dias. Agora me fugiu da cabeça. E a gente trouxe bastante coisa. E a gente se organizou. E parte disso foi a Nike organizou as malas. Trouxe os looks. Eu vou falar pra ela falar um pouquinho como que ela organizou. Como coube tudo isso que a gente trouxe de lá. Gente, uma dica é. Sempre que comprar. Pode ser na Shein mesmo. Qualquer saquinho desses. Guarda porque ele é muito bom pra separar roupa íntima. Roupa de banho, né. Então você separa neles bonitinho. Tenta separar também os looks por dia. Isso ajuda demais. Tá uma bagunça aqui. Mas esse saco aqui é aquele saco que fecha no vácuo. Que você tira o ar dele. Então ele cabe muita roupa. Esse aqui nosso não precisa de aspirador. Ele você só vai pressionando mesmo. E ele vai tirando todo o ar. Então ele é muito bom mesmo. Pra poder organizar e deixar as roupas bem mais compactas. Pra caber na mala. É isso. É isso pessoal. Então traga tudo separadinho. Use esses sacos a vácuo. Que economiza bastante espaço. E se vocês depois quiserem um vídeo completo sobre essa parte de mala. Vai lá na rede vizinha do History Pad. Que aí de repente eu organizo quando eu voltar. E faço um só sobre essa parte de mala pra vocês. Tchau, tchau. Música Galera, e olha só o tamanho dessa fila do check out. Muita gente. Deixa pra fazer o check out agora 11 horas. E fica aquela dica né. Faz o check out. Corta a pulseira. Mas pega o voucherzinho. Pra poder ficar aqui 15 horas. Aproveitando aí o All Inclusive. Ó galera. Eu tô com o Luiz aqui. Eu tô com a SESI. Como vocês sabem. Eu fiz um rolê super econômico aí em Cancun. Vocês sabem que aqui na zona hoteleira. Não tem Cabify. Não tem Uber. Existem outros pontos. Mas muito difícil de chamar. Táxi super caro. E eles são super prestativos. E conseguiu pressão com eles. Eles inclusive estão num grupo de WhatsApp. Que eu tava no Brasil. Eu indiquei pra um outro amigo meu. Leandro. Ele veio. Usou eles. Confirmou. Super legais. Uma outra pessoa veio esse ano. Também confirmou. E daqui onde eu tô. Que é pra cá de Praia Tortugas. Eles estão cobrando 20 dólares. Pra ir até o aeroporto de Cancun. Então é um preço muito barato. Eu vou deixar tudo pra vocês aí. Na descrição do vídeo. Vou deixar tudo combinado. Pode procurar o Luiz. E acesse. Eu vou marcar o Instagram da SESC. Vou marcar nesse vídeo também. O telefone deles aí. Vocês também fazem. Entregam chip de celular né. Sim. Chip de celular. Passeio também. Passeios privados. Passeios privados também. Então essa galera que posta o passeio privado. Tem a van. Tem o carro. Então fica com essa dica aí. E. Bora. Bora. Que eu vou gravando tudo pra vocês aí. Postando as dicas. Ó galera. Então a gente tá indo aqui ó. Carro super espaçoso. A gente que é forofeiro. Trouxe muita mala. Bem tranquilo. Ela trabalha. Ela e o esposo dela. Juntos aí. Com a parte de transporte. E. Ela tava contando aqui pra gente. Que ela atende bastante brasileiro. Bastante brasileiro mesmo. Inclusive tem até umas outras empresas. De. Viagem. Que. Vendem pro Brasil. E contratam eles. Como final. Pra poder fazer o transporte. Então vocês já podem. É. Contratar eles direto. E economizar uma graninha a mais. Que. 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 Estamos numa área aqui. Bem. Afastada do. Aeroporto de Panamá. E. A gente tava. Tomando a decisão ali. Se a gente compra uma água. Ou se compra uma casa. No aeroporto. Tô brincando. A gente tá comendo a nossa farofa. Que a gente trouxe. Tinha farofa até agora. É. Eu vou comprar só uma água. Porque eu dei aquele vacilo. De não trazer a garrafinha. Vazia. Trouxe com líquido. E eles pegaram. E aí fica a dica. Se você entra só com a garrafinha. Não tem problema. Se você entra com a garrafa. E o líquido. Eles retém. Tchau. Tchau. Vá. Música. Ó galera. Então vamos aí ao feedback aí, chegando no Brasil. Ó, primeiro, a gente veio pela Copa e a primeira sugestão que eu vou dar, né? Ali pela Copa, o nosso banco não reclinava e nem o USB funcionava. Então a sugestão que eu dou é a seguinte, tem muita gente vindo pelo Herb, né? E aí quando a gente vem pelo Herb, não tem jeito. A gente tá refém e aí a gente fica a percê do que eles vão enviar pra gente. Porém, quem tiver comprando passagem por conta própria aí e tiver a oportunidade de talvez vir pra uma outra companhia, pesquisa a Bianca, a Gol sai de Brasília direto pra Cancun, então é um voo direto do Brasil pra Cancun, né? A Aeroméxico também é muito legal, eu ouvi um feedback muito bacana deles, né? Até aí eu encontrei o João Paulo, que é o menino que eu conheci em Cancun, ele falou, cara, eu fui pra Aeroméxico, voltei pela Cancun, voltei pela Copa, totalmente diferente. A gente chegou aqui, né, em Guarulhos e a gente tá reclamando da mala. A minha malinha de mão, ó, ela quebrou aqui, quebrou aqui e rasgou aqui. Aí eu tava falando até com o menino ali da Copa, ele falou, ó, realmente acontece isso muito nos voos que retornam de Cancun aí, é bom vocês realmente verificarem, então fica a dica. Se você despachou mala, dá uma olhadinha, às vezes tira uma foto lá antes, olha bem porque até a douradona nossa grandona ali também estragou um pouco, mas a gente não vai reclamar dela, só vai reclamar da Petitinha. E aí o que ele falou? O procedimento mais ou menos, só pra vocês saberem, ele vai fazer um cadastro e a Copa vai entrar em contato conosco que oferece duas opções, ou uma mala de restituição de mão ou um valor em dinheiro pra gente ter em crédito com a Copa. Ó, galera, eu tô aqui na Dutch Free de São Paulo, sim, fazendo compra. Na verdade, a gente passou aqui pra poder pegar um creme da Vitória Secrets porque, olha só o jeito que tá essa mão, descascando. O couro aqui pegou muito sol e tá bem ressecado, então o cremezinho vai cair bem. E aí o que é a dica que eu quero passar pra vocês? Lá no Panamá, três cremes deles estavam saindo a 33 dólares. Aqui no Brasil a gente conseguiu uma promoção de três cremes por 27 dólares. Mas uma dica ainda melhor pra vocês é o seguinte, a Dutch Free do Brasil trabalha com a promoção de desconto de 20% em vários produtos. E aí como você consegue esses 20%? Quando você ir viajar ou realizar uma viagem internacional, você pode ir na loja física, fazer uma reserva do produto e retirar no retorno, ou você pode entrar no site, lembrando que pelo site precisa ser 48 horas antes, e fazer uma reserva do produto. Então, por exemplo, se um produto custa lá 100 dólares, você ainda tem mais 20% de desconto porque comprou pelo site ou porque fez a reserva na ida. E tem muita coisa legal nessa loja. Ela é uma loja bastante grande. Eu não vou chegar a olhar tanto o preço aqui, mas eu olhei e tem muito perfume na promoção ali. Tinha óculos também, bem legal na promoção. Então eu acho que com certeza aí você consegue garimpar e achar algumas coisas legais. E aí fica aquela dica que eu passei já anterior, né? Se você se organizar aí de São Paulo para o seu outro ponto de chegada, né? Que é a sua outra cidade de origem aí, se você se organizar e der um tempo, você faz uma imigração tranquila e ainda dá tempo de passar aqui para poder ver se você compra alguma coisa. Nem que seja uma cachaça ou um vinho. Fica com essa dica aí. Chegamos em Curitiba, galera. Ó, e a gente saiu lá de Cancún no dia 29 por volta das 12 horas. E chegamos aqui em Curitiba 12 horas. Foram quase 24 horas aí viajando. E já tem gente que trabalha amanhã, né? Sim, eu tô ferrada. Amanhã é preto na folhinha para ela. Eu já descanso mais alguns dias aí. E aí, para quem for retornar, 24 horas andando aí, né? Se programa, prepara. A gente fez aí conexão Cancún-Panamá, Panamá-São Paulo-São Paulo-Puritiba. O bacana é que a gente fez muitas conexões tranquilas. Deu para a gente andar, andar de frio. Deu para a gente dar uma roletada tranquila. Não ficou corrida. A gente viu muita gente correndo. A gente viu o filo na imigração. Então fica a dica. Se puder fazer conexões mais tranquilas, é bem melhor. Dá para você fazer um lanche. Você sente muita fome nesse período. E falar para vocês que a gente gostou muito de conhecer o México. Ficou muita coisa sem conhecer. Eu queria ter feito muitas outras coisas que eu não fiz. Viemos falando aqui. Se tivesse mais tantos dias, o que você conheceria? Aí a gente, isla Robox, isla Contoy, reserva saque. Muita coisa, muita coisa. Mas aí sabe o que a gente chegou na conclusão? É, mas esses cinco dias não ia dar. Mais dez não ia dar. Então, tem um México aí para quase dois meses. Tem muita coisa para conhecer, gente. Tem muita coisa. E eu não vou me enrolar muito. Falar para vocês aí que eu gostei muito da interação do pessoal nessa saga do México. Tanto no YouTube, no que vocês comentaram, curtiram. Quanto no Instagram. Acredito que a gente deve soltar mais dois, três vídeos aí com um resuminho de tudo. Ou com as melhores perguntas ou dúvidas. E pedir para você escrever, esmagar aquele like. A gente provavelmente vai deixar aí um e-book para vocês com a dica que a gente acha legal, né? A gente não é dono da verdade. A gente fez a nossa aventura. Mas se você acha a nossa aventura legal aí, a gente vai deixar esse e-book. E se você achou que esse e-book fez você economizar uma grana e quer incentivar isso para a gente, faz um pix aí de um, dois reais que já ajuda e já me, de certa forma, incentiva todo rolê que eu fizer, toda viagem que eu fizer, eu fazer isso. E os próximos e-books que a galera já está pedindo é para me ensinar a mexer no Lightroom e GoPro. Se der certo esse projeto, eu já faço no Lightroom e faço da GoPro. e falo um até luego para vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau.